A seguir, Hora da Notícia. As novas regras para a cadeia produtiva do leite que entram em vigor no final deste mês. A expectativa do comércio de passo fundo para o Dia das Mães, a gente recebe aqui no estúdio a presidente da CDL, Karina Sobiesiak. A balança comercial de passo fundo que fechou abril com um bom desempenho. E ainda um tributo à cantora Marisa Monte que acontece em passo fundo neste final de semana. Hoje é quinta-feira, 9 de maio, é Hora da Notícia. Novas regras para a cadeia produtiva do leite entram em vigor no final deste mês. A normativa do Ministério da Agricultura traz mudanças para produtores e também para as indústrias. Veja só. O leite que até agora chegava na indústria a uma temperatura de 10 graus vai ter que chegar a 7. São 3 graus a menos e algumas adaptações por parte do produtor. Nos tanques de resfriamento, na ordenha e no transporte. Sabemos da importância, mas temos alguns impactos agora que a gente precisa, junto com as indústrias, junto com a equipe técnica, fazer com que haja capacitação por parte dos produtores para que eles tenham o conhecimento técnico de como fazer para que haja então uma contagem bacteriana menor. Também muito cuidado na utilização dos antibióticos. Sabemos que há um controle mais rígido então agora com os antibióticos. e principalmente em relação à questão de resfriamento. Então equipamentos que tenham a condição de resfriamento imediato. E para isso precisamos de energia elétrica, equipamentos que dêem condição de fazer então esse resfriamento para que possamos entregar um leite com maior qualidade. Até chegar na instrução normativa 76 e 77, ele já está se preparando ao longo dos anos para que essa mudança venha a acontecer. Então, não que seja tão impactante, mas vai causar alguns transtornos, alguns problemas, algumas melhorias, alguns investimentos. Com certeza vai isso acontecer lá no campo, vai refletir lá no produtor. A normativa do Ministério da Agricultura também prevê um controle mais rigoroso na contagem de bactérias e presença de antibióticos no leite. Antes as indústrias faziam as próprias análises. Agora terão que enviar as amostras de leite aos laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura. Além dessas análises de qualidade de composição e células do leite, com essa nova instrução normativa 76, o Ministério está obrigando as indústrias também coletarem amostras de leite de cada um desses produtores para determinação da presença ou não de antibióticos e outros inibidores. Então, esse é um trabalho adicional que nós estaremos oferecendo para as indústrias e para o sistema, para a cadeia láctea como um todo. A nova resolução foi apresentada pelo Ministério da Agricultura a representantes de laticínios, produtores, médicos veterinários e estudantes no auditório do curso de Medicina Veterinária da UPF. A partir de agora, as indústrias também vão ser responsáveis pela qualificação técnica dos produtores para atender às exigências de qualidade do Ministério da Agricultura. Quem não cumprir as normas vai ter a coleta de leite suspensa. E agora o Ministério está colocando para que a indústria faça esse processo de treinamento, qualificação, para que se porventura houver a questão desse desligamento de produtor, se saiba por quê. Pode ocorrer que o produtor realmente não queira melhorar e aí a empresa pare de coletar. Só que a outra empresa que for pegar esse produtor precisa, antes até de começar a coletar o produto, esse produtor tem que estar dentro dos padrões, senão ela não pode coletar também. A segunda data comemorativa mais aguardada pelo comércio depois do Natal é o Dia das Mães. A expectativa para esse é um impulso, mesmo que de forma moderada. É que um estudo técnico da CDL de Porto Alegre indica um crescimento de 2% em todo o Estado. E nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a presidente da CDL de Passo Fundo, Karina Sobiesiak. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Muito obrigada. A expectativa da nossa cidade é um pouquinho melhor que a do Estado. Nós estamos esperando um crescimento de 5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado nós fomos mais otimistas. Nós esperávamos um crescimento de 10% e tivemos apenas 4%. Mas este ano, vamos tentar que a gente atinja os 5% esperados pelos empresários de Passo Fundo. Na hora de comprar o presente, o consumidor aqui de Passo Fundo tem um gasto médio aqui no comércio. A CDL tem esse conhecimento desse dado. Olha, espera-se um ticket médio um pouco mais baixo para este ano. Ou seja, as pessoas vão ser um pouco mais cautelosas nos gastos e vão buscar produtos com preços mais acessíveis. Mas a boa notícia é que as pessoas não vão deixar de comprar. A data do Dia das Mães é uma data muito especial que as pessoas gostam muito de presentear. Então vai ter um movimento expressivo no comércio, principalmente a partir de hoje, que nós estamos há poucos dias do domingo. Então o comércio realmente está com promoções, com vitrines bem elaboradas, chamativas, produtos maravilhosos para todos os bolsos e todos os gostos. E não é diferente das outras datas. O brasileiro acaba sempre deixando para comprar de última hora. E tem uma escolha por algum produto em específico aqui na nossa cidade também? O que mais sai? O que é mais escolhido? Olha, os produtos mais desejados para presentear são vestuário, calçados e acessórios. Também temos a linha de perfumaria e cosméticos. E flores que são sempre bem-vindas. Será que o comércio está preparando também alguma negociação especial para quem vai fazer as compras? Sim, muitos lojistas se prepararam também com promoções para atrair os clientes nessa época. Porque a concorrência é muito grande no nosso comércio. Nosso comércio é muito pungente. Então cada segmento, cada lojista, tem uma estratégia para chamar o seu cliente. E clientes não só aqui de Passo Fundo, mas também da nossa região. Sim, com certeza. Nós abrangemos uma gama enorme de municípios ao redor. E com certeza vamos receber as pessoas de fora para consumir aqui. Karina, como é que está sendo esses primeiros meses de 2019 para o comércio? Olha, os dois primeiros meses nós tivemos um crescimento de vendas em torno de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós estávamos projetando esse crescimento para os três primeiros meses. Então foram positivos. Já nos últimos dois meses desse ano, houve realmente uma queda no consumo, o que preocupou os empresários. Portanto, nós estamos com uma expectativa moderada de crescimento em virtude do setor macroeconômico do nosso país. Agora chega o friozinho também, o inverno, e também dá uma aquecida ainda maior nas vendas no comércio. Com certeza. O comércio está esperando chegar o frio. E eu acho que a notícia está vindo de que o frio está chegando. Isso aí com certeza melhora as vendas. Tá certo. Obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia. Boas vendas e já um bom fim de semana. Obrigada igualmente. A balança comercial de Passo Fundo fechou abril com um bom desempenho. É isso mesmo, Zumara? Tudo bem? É essa informação que eu trago. Mas antes disso, Kelly, aproveitando aí, já que estamos falando no Dia das Mães, um recadinho. Supermercados devem abrir no domingo, dia 12, em Passo Fundo. A decisão tem relação com a convenção coletiva, com o Sindicato dos Comerciários, que ainda não foi fechada, e com o fato de a data não ser um feriado. O Sindicato dos Comerciários contesta, dizendo que há 10 anos, os supermercados não abrem no Dia das Mães, por conta desse acordo coletivo que não foi fechado. Agora sim, vamos falar de exportações. As exportações com protagonismo da soja, o município exportou em abril deste ano, 65 milhões de dólares, em torno de 17% a mais do que no ano passado. No entanto, o saldo da balança comercial de janeiro a abril deste ano é cerca de 50 milhões de dólares menor do que no ano passado. O que baixou o resultado da balança comercial de Passo Fundo, de um ano para o outro, foi a queda vertiginosa das exportações de frango. O volume despencou de quase 27 milhões de dólares de janeiro a abril de 2018 para quase 2 milhões de dólares no mesmo período deste ano. Reflexos da operação Carne Fraca e da greve dos caminhoneiros do ano passado. Mas nós vamos falar também sobre Previdência. Ontem, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados realizou a primeira audiência pública. Recebeu o ministro Paulo Guedes numa reunião que durou mais de 8 horas. Teve embate entre a oposição e o ministro da Economia, mas contornado pelo presidente da Comissão, Marcelo Ramos. Guedes reforçou que a economia que se fará com a reforma da Previdência será de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos e que a reversão de um regime que hoje, segundo ele, é injusto para os mais pobres vai ser benéfico. A Comissão ainda vai realizar outras 10 audiências para esclarecer e tirar todas as dúvidas do projeto que tramita no Congresso. E nós seguimos acompanhando com muitas informações ainda nos próximos dias. Com certeza, a gente vai estar passando informações todos os dias aqui a respeito da reforma da Previdência. Tá certo. Obrigada, Zumar. E no próximo bloco, a gente mostra que o fim de semana vai ser de homenagens em Passo Fundo. Um show no Teatro Múcio de Castro para celebrar a carreira de Marisa Monte. Nós já voltamos. Estão abertas as inscrições para a sétima edição do FAC Cine Fórum. São cinco dias com exibição de filmes e debates, de 13 a 17 de maio, no Centro de Eventos aqui da UPF. O tema desse ano é a figura feminina. Quem tiver interesse pode fazer a inscrição na Faculdade de Artes e Comunicação aqui no Campo Zoom. E a quinta-feira será de tempo instável com probabilidade de chuva no decorrer do dia. Vamos ver então como deve ficar o tempo amanhã e também no sábado. A sexta-feira será de instabilidade com chuva a qualquer hora do dia, mínima 18 e máxima 20 graus. O tempo segue chuvoso no sábado, porém a intensidade vai reduzir, mínima 14 e máxima 18 graus. Em julho, Marisa Monte completa 52 anos de vida e mais de 30 anos de carreira. Filha de descendentes italianos, foi muito cedo morar em Roma, na Itália, onde estudou canto. No ano de 1987, voltou ao Brasil e a partir daí a carreira deslanchou. O primeiro disco é de 89 e em 1991 ela se consolidou como cantora e compositora internacional. Toda essa trajetória de sucesso e canções que marcaram época será apresentada em Passo Fundo em um show tributo neste fim de semana. Quem nos conta mais é o Gia Marmentini. Sábado, dia 11, acontece em Passo Fundo, no Teatro Múcio de Castro, um espetáculo em homenagem à Marisa Monte. Essa que é um ícone da MPB. E quem vai conversar com a gente para falar desse tributo à Marisa Monte é a Jussara Gomes, que está aqui comigo. É médica, cantora lírica, tem uma trajetória longa em Passo Fundo na questão da música. Ela está acompanhada do Carlos Bolacha, que é um dos músicos que vai estar no espetáculo. Jussara, tudo bem? Tudo bem. Fala para a gente desse espetáculo. Então, a gente resolveu fazer... A gente queria fazer uma coisa diferente, né, Bolacha? Então, a gente resolveu, entre tantas coisas, escolhemos a Marisa Monte, que, como você já falou, é um ícone da música brasileira. Mas escolher a Marisa já é uma coisa diferente. Exatamente. Até porque a gente pretende mostrar, não especificamente, assim, uma música de cada fase, mas algumas músicas que sejam representativas de todo o trabalho dela. Aquelas canções que tocaram na rádio, canções que estão no pensamento popular. Algumas que todo mundo conhece, né, que não são tão populares assim, que não passaram tanto no rádio. Mas uma coisa que representasse todo o trabalho da Marisa até agora. Eu disse que o show, então, é no sábado, no Múcio de Castro. Quem está vendo a gente, está interessado, como é que compra o ingresso, como é que faz? Então, os ingressos estão disponíveis na Secretaria da Faculdade de Medicina, na Alquimia Pet Shop, conosco também. E no local vai ser disponível para venda até 19h50, porque a gente pretende começar no horário, né, irmão? Jussara, quem que vai estar contigo, além do Bolacha? Então, o Bolacha é meu parceiro antigo, né? Eu chamo e a gente vai chamando, né? Ele está na direção musical. Está na direção musical, ele é o diretor musical do espetáculo. Mas tem mais o Odorico, o Hélio, o Alcimar Pitágoras, Aline Bouvier. E agora a gente também convidou a participação, pediu para o Elias fazer uma participação especial com a gente. Que legal. Bom, o papo aqui a gente combinou de encerrar com música, porque a gente quer que você vá no espetáculo sábado, né? Porque não é todo dia que a gente tem a chance de escutar Marisa Monte, assim, na base da interpretação. Que música tu preparou para a gente encerrar esse papo aqui? Amor, I love you. Então, eu vou passar o microfone para ti. Todo mundo convidado, sábado, no Múcio de Castro. Vai lá. Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei para as paredes Coisas do meu coração Passem no tempo Caminam as horas Mas o que passa a paixão É o espelho Sem razão Quer amor Fique aqui Amor, I love you 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 O programa de hoje termina aqui Você pode conferir também a página da UPF TV no Facebook e ficar por dentro do nosso conteúdo A gente volta amanhã ao vivo ao meio de 30 Obrigada pela sua companhia O programa de hoje termina сюда Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Legenda Adriana Zanotto